Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o book haul de dezembro de todos esses livros aqui. Eu nunca ganhei tantos livros em um mês na minha vida e eu acho que isso só vai acontecer de novo em 2027. Mas já que, né, eu ganhei e tipo, são muitos livros, eu decidi fazer o primeiro book haul, tipo, de verdade, o book haul aqui do canal. Bom, eu acho que vocês devem ter percebido que eu mudei de roupa. Calma, não é mágica, eu ainda não sei fazer mágica. Eu vim aqui só dar um aviso porque eu tava editando esse vídeo e o aviso que, no aviso original, eu não consegui passar realmente o que eu queria falar. Então eu vim regravar pra sair do meio desse vídeo. Então, espero que vocês entendam. Esse vídeo vai ser publicado no domingo e na próxima terça-feira, dia 13, eu vou viajar para Orlando. Pois é, Orlando, eu sei quão vai ser legal. Eu sei que eu vou gastar muito dinheiro, eu sei que eu vou ficar endividado até 2075. Eu sei disso tudo, não precisei falar. E você deve estar se perguntando, tipo, tá, mas e daí? Eu pretendo gravar todos os dias, ou quase todos os dias, durante a viagem, pra fazer tipo um diário de viagem aqui no canal. E eu ainda não sei como vai ser isso, mas o quanto os dias eu conseguir gravar, eu vou tentar transformar em vídeo e postar aqui no canal. Pra vocês terem um pouco dessa experiência de como vai ser, ou como foi, não sei. Tá um pouco confuso isso, deixando essa parte confusa de lado. Eu vou viajar no dia 13, chego lá de noite. E no dia 14 já começam os parques e, tipo, aquela coisa louca de dormir tarde e acordar cedo. Eu sei que você cansatiou, eu já tô sentindo falta do arroz e do feijão. E eu só volto no dia 26. Então nesse período de 13 dias eu não vou postar vídeo e não vou postar posts. Mas em compensação eu vou tentar postar vídeos e fotos no Instagram, no Snap e no Twitter. Então me siga nessas redes sociais, vai estar aparecendo por aqui pela tela. E também tá aqui na descrição. Eu não quero prometer nada do que eu tô tentando trazer dessa viagem aqui pro canal e pro blog. Porque eu não quero criar expectativa, porque vai que eu não consigo fazer. E aí vocês vão ficar um pouco decepcionados ou, tipo, a expectativa de vocês vai estar maior do que a coisa que vai acontecer. Então, enfim. Só vim avisar mesmo que eu vou viajar, então não vai ter vídeo, não vai ter post. E é isso. Vamos ao vídeo que é... Que tá muito legal. Mentira, tá horrível esse vídeo. Abrindo o book haul aqui, eu comprei esses livros na Black Friday. Eu não sabia se eu incluía eles no mês de novembro ou de dezembro. Mas como os livros chegaram lá pro dia 4, se eu não me engano, de dezembro. Então eu decidi botar no book haul de dezembro. Eu vou dizer só o nome desses livros, porque tem um vídeo específico só falando sobre esses livros aqui. E se você quiser ver mais detalhes sobre eles, vê lá. Vou deixar o link aparecendo por aqui. E também tá aqui na descrição. Eu comprei o box número 2, se eu não me engano, da Agatha Christie. Que vieram três livros. Se eu não me engano, cada livro desse aqui tem umas 200 páginas. Eu comprei também Extraordinário. Ignorem a buzina, por favor. Tem review aqui já no canal, vou deixar aparecendo por aqui. E comprei também esses dois livros aqui do Star Wars, que é o Caminho Jedi e o livro Sith, alguma coisa assim. Dezembro era o mês que eu podia escolher um livro da editora Leia, por causa da parceria. E eu escolhi esse livro aqui, que é Vamos Cozinhar, que é um guia de Breaking Bad. Apesar de eu não ver Breaking Bad, eu vou tentar ler esse livro mais pra frente. E se eu gostar do livro, eu devo gostar da série. E aí eu começo a assistir a série. Não posso falar muito sobre esse livro, porque sinceramente eu não sei nada sobre esse livro. Eu ganhei esses quatro livros aqui da Tia Oriana. Vocês devem estar perguntando, tipo, quem é Tia Oriana? Muito obrigado Tia Oriana, só tem livro bom aqui, de verdade. São livros que eu estava realmente precisando e querendo. Bom, os livros foram O Poder dos Seis, que é esse livro que eu estava esperando muito. Eu já ia comprar se ela não tivesse me dado, porque eu terminei de ler o primeiro e ainda não, né? Tô curioso pra saber do segundo. Os Três, que é um livro que fala, se eu não me engano, sobre quatro aviões que caem. Tipo, e só tem três sobreviventes, que são três garotas, se eu não me engano. E eu não sei muito sobre esse livro. Eu não tava querendo ler esse livro durante a viagem. É um livro que fala sobre aviões caírem, não deve ser muito legal. Mas eu devo ler durante a viagem, porque parece ser um livro bem legal de se ler, tipo, e que te prende. Então eu devo ler rápido. Ela também me deu o livro Quando Caíra o Verão e Outras Histórias, que é um livro de Doctor Who. Tem, se eu não me engano, três histórias de Doctor Who aqui. São três histórias de três episódios diferentes. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu tô quase terminando, se eu não me engano. Faltam dez páginas. E depois eu vou fazer uma review sobre esse livro, tanto aqui no canal, quanto lá no blog. E aí eu falo direito sobre esse livro. E o último livro que ela me deu foi Garota Exemplar, com a capa do filme. Eu prefiro a capa do filme do que a capa do livro. Ficou meio estranha essa frase. Eu prefiro a capa do filme no livro do que a capa original do livro. Porque, sei lá, aquela capa preta não era muito legal. Pelo menos eu acho que não. Eu gostei muito da história. Muita gente já me falou pra ler esse livro, porque o livro é muito bom. Mas, agora eu tenho, então provavelmente uma hora ou outra eu vou ler. Ele já tá na minha lista de livros pra ler durante esse ano. E o último livro que eu tenho aqui pra mostrar é um livro que vocês já viram muito aqui no canal. Que é A Menina que Tia Donça. Eu abandonei esse livro pra ler esse. E eu tava viajando quando eu ganhei esse livro. Então, eu falei, poxa, vamos ler esse livro aqui, porque esse aqui não tá me agradando muito. E aí eu abandonei esse livro, tá na metade. Tipo, eu acho que eu já passei até da metade. Mas, quando eu terminar esse, eu vou voltar pra esse. E aí, eu continuo lendo esse. Assim, esse livro aqui tem uma história muito legal. Mas, não consegue me prender. Pelo jeito que a história é contada, não consegue me prender muito bem. Mas, a história é muito legal. Eu não quero falar também muito sobre esse livro, porque eu tô quase acabando também. E aí, eu faço logo uma review e já falo toda a minha opinião sobre o livro. Bom, esses aqui foram os livros do Book Hall. Do primeiro Book Hall de verdade aqui do canal. Bom, se você gostou desse primeiro Book Hall, dá um like aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Me diz aqui nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo. Que aí eu posso tentar fazer mais vezes. Me siga nos redes sociais pra saber mais sobre essa gloriosa viagem. E é isso. Dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal e é isso. Tchau.